Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhando nos seus olhos e no seu E no seu sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tem dúvida, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei em as noites vagas, mas não deu As cores do beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Soltei, soltei, por mais que a piedra Despassar como estou O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei em as noites vagas, mas não deu Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Eu sonhei em as noites vagas, mas não dá pra esconder Agora a raiz